pessoal aqui mostrando aqui para vocês aqui ó essa é o pé de tâmara esse pé de tâmara aqui ele tem mais de um ano e meio já esse pé de tâmara aqui a tamareira é aquela planta do deserto lá muito gostosa muito doce tem mais um azeitona é tipo uma palmeira um pé de coco e ela tá bem truncada tá bem truncada ela nasceu aí que a semente caiu aí eu plantei ela não semente caiu ela acabou nascendo eu tava plantando essas outras plantas no passado e ela acabou nascendo eu deixei ela aí que a tâmara mesmo ela crescendo grandona é tipo já tá uma palmeira uma grande um pouquinho não você já pode transportar ela tem problema não ser ela não morre já saindo já depois de adulta e aqui o pezinho de tâmara novinho ó ó ó o tamanho ele demora demora eu acredito que a tâmara começa a estar com 5 ou 6 anos né essa não é vinte cinquenta anos como lá no desertão que são tâmara selecionada e aqui ó tá com um mês aqui um mês e pouco ela demora máximo dois meses que essa planta tem aqui ela tá bonitinha botei no saquinho vai ficar mais uns três meses para poder comercializar ela então bom começo que você pode fazer também um pé de tâmara que é caro então é grande por exemplo com forma maior mais tempo com mais tempo você vai pegar um dinheiro melhor no seu pé de tâmara clique abaixo na descrição do vídeo para conhecer o curso como construir uma fazenda se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos clique no link abaixo da descrição